Oi gente, pra quem me acompanha lá nas redes sociais viu que temos um cantinho novo Que vai ser o nosso futuro escritório Então, estamos indo agora em uma loja pra ver mesas de escritório Ai, você vai levar o seu ursinho, meu amor? Ai, o ursinho, dá um beijo no ursinho Vai levar o ursinho Ai, ai, vocês estão vendo? É isso que é mãe, ó Aqui é bem pouca opção e fim de semana a gente vai ver mais opções Na verdade, aqui não é pouca opção, aqui sim, ou é muito, 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 muito simples Ou é muito bonito e caro Ou é muito, 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 muito caro Chegando em casa, eu vou mostrar com detalhes pra vocês É que a gente tá saindo agora Que cor que você quer a mesa? Seu lindo Então, o Miguel dormiu a tarde inteira hoje E aí não ia dar tempo da gente fazer nada Então, vamos lá correndo na loja ver se a gente consegue ter alguma ideia de alguma coisa Ver se tem alguma coisa que a gente goste E eu vou mostrar tudo pra vocês Quem trabalha de casa sabe que a gente precisa ter um cantinho nosso, separado, fechado A gente tem a nossa mesinha ali na sala Mas quase nunca a gente senta lá pra mexer no computador, pra trabalhar E quando a gente senta, não tem como a gente ficar sentado Porque o Miguel vê a gente lá, ele quer cola, ele quer mexer, ele quer ver o que a gente tá fazendo Ele quer fazer junto E isso é normal de uma criança Porque ele tá te vendo ali E ele quer saber o que é E ele quer fazer parte de tudo que tá acontecendo Eu fiz um ao vivo lá dentro O Osmar não escutou nem a minha voz Então, ali, abafa muito o som E aí eu vou conseguir gravar vídeos pra vocês ali dentro Quando o Miguel estiver dormindo Quando for de madrugada, talvez Que me dê vontade de gravar vídeos Você dormiu a tarde inteira E o que que você sonhou? Com o cachorro? O que mais? Comendo? Agora a gente parou aqui na frente de uma loja Mas tá fechada já, ó Só conseguimos ir em uma hoje E aí a gente gostou dessa em formato de L Que eu mostrei pra vocês aí no vídeo Eu não achei tão cara Mas eu não gostei da cor dela Eu gosto de imóveis mais claros, sabe? Bom, cheguei aqui em casa Eu vou mostrar pra vocês Como está o cantinho aqui agora Olha só a diferença Mas ainda tá dando muito eco aqui dentro Eu não sei o que fazer pra tirar o eco Pra mim poder gravar Olha só a diferença Então, tá assim, ó Eu não sei se é a porta Que ela é grossa assim, ó Se é ela que tá abafando A conversa aqui dentro, sei lá Ficou um espaço bem grandão Pra quem viu o tour aqui do apartamento Viu que esse espaço todo aqui Era cantinho dos gatos e tal Acabei de abrir ali pra ele A gente mandou fazer essa parede de gesso, ó A gente dividiu esse espaço no meio E colocamos essa porta de vidro Que aqui pensamos em fazer o quê? Colocar um papel de parede Nessa parte aqui Enquanto a gente não decide um papel de parede Eu comprei esse tecido aqui Pra fazer de fundo Então é um tecido, ó Colei com fita Já antes era tudo aberto A gente mandou fechar com vidro Aqui na parte dos gatos também A gente mandou fechar Colocamos essa luz bem clara também E aqui veio para a cômoda do Miguel Como já não tava mais fazendo sentido Lá dentro do quartinho do Miguel Eu trouxe ela pra cá A cadeira Que eu gravei ontem pra vocês Mas essa cadeira é da nossa mesa Vou levar lá pra dentro E aí eu coloquei esses dois quadrinhos aqui Pra ser o fundo do vídeo Aqui tá a softbox O trepé Essa arvorezinha de luz A gente ainda não tem tomada nenhuma Mas Aqui tá os fios A gente quer trazer uma tomada Pra cá também E se der uma Aqui pra esse canto Mas não sei Aqui Ficava o ar-condicionado Da nossa sala Mandamos tirar A gente vai passar ele por cima E vai colocar Lá do lado de fora Eu acho que é isso É isso amor Do ar-condicionado Ele passa pelo teto E vai pela fora É Aí vai ser a mangueira Os canos E eles vão vir por aqui Ah Pelo lado É Pelo lado aqui Vamos contornar aqui Aqui Tá vendo o buraquinho lá no vidro? Aham Mas não vai pelo teto? Não Porque Senão vai ter que quebrar o gesso E manda fazer o gesso Mas como é que vai tampar Essas mangueiras aqui? Aí Depois nós vamos fazer um acabamento No equilíbrio Amor Você vai fazer gambiarra Não Não tem como Senão vai ter que quebrar o gesso E manda fazer tudo de novo Gesso Oi Aqui nessa parede A gente pensa em fazer um cenário Pra gente gravar vídeos Mas primeiro tem que esperar Colocar o ar-condicionado Pra tirar isso aqui daqui Então aqui no chão A gente pensa em colocar um laminado Tá esse piso Que ele é Ele é antiderrapante Ele é bem áspero Então a gente pensa em colocar um laminado aqui Aqui colocar uma cortina Tampando toda essa porta de vidro Aqui também uma persiana Aqui Não Ela pensa em colocar a cortina Gente Eu pensei em colocar o Fazer uma película aqui Não A película vai nessa porta aqui De vidro Não Essa aqui sim Mas aqui eu pensei em fazer Uma película também escura É horrível Aí aqui gente Ajuda O que que a gente coloca De papel de parede aqui Me manda ideias A mesa A gente pensou em colocar Uma mesa em L Sei lá gente Não sei Não temos muitas ideias Olha Eu primeiro quero colocar o laminado Que daí eu consegui enxergar A vantagem do laminado Gente Que eu não tenho que mexer nada aqui Bom Então eu preciso muito Da ajuda de vocês Pra saber o que eu faço aqui Eu pensei em o que Tem aquele colchão ali fora Em que o menino fica brincando Que tá aqui na sacada Que na verdade é uma cama Que a gente tinha comprado Pra deixar no quartinho dele Eu pensei em colocar aqui Como se fosse um sofazinho Cheio de almofadas bonitinhas Pra eu conseguir gravar Sentada E conversando com vocês Com o fundo De quadrinhos ali O que você acha É muito bom gravar aqui dentro Então É assim que tá o nosso cantinho ainda Eu ainda tô na dúvida Com o papel de parede Você coloca A imagem fica Distorcida Eu fiquei pensando em um fundo Ou aqui Ou ali Tem que ser um fundo branco Então enquanto a gente não escolhe o papel de parede Vai ficar assim Um fundo diferente E eu vou em algumas lojas de tecidos Pra ver alguns tecidos diferentes Pra eu conseguir ir trocando Até a gente decidir realmente Qual papel de parede a gente vai deixar aqui Então o que a gente precisava mesmo pra agora Pra gente conseguir Trabalhar aqui dentro É a mesa de escritório Porque aquela mesa Ela é fixa E ela não tem pé Então Preciso da ajuda de vocês E aí você se pergunta Ai mas os gatos Ficam presos ali sempre Não eles não ficam Eles apenas dormem Porque eles fazem muito barulho Durante a noite Vou mostrar pra vocês Essa queridinha aqui Ela não é amiga de todos Então eles ficam brigando E várias vezes eles já acordaram o Miguel E até antes do Miguel nascer Eles sempre fizeram muita zona Sempre foi de brincar muito Foi de fazer muito barulho Durante a noite Eu não sei o que acontece Durante o dia eles dormem Durante a noite eles tem muita energia A gente sempre deixava eles aqui na sacada Pra eles dormirem E aí depois que o Miguel nasceu A gente fez esse cantinho aqui pra eles Porque eles fazem muito barulho Gente Então ali o cantinho é lavado todos os dias Ai Miguel Você pulou em cima da mamãe A mamãe caiu A mamãe caiu Ai Você é uma sua peca É Então é isso Fala Bom então é isso Por aqui já começaram algumas mudanças Eu tô muito feliz de poder compartilhar com vocês E poder contar com vocês Me manda tudo que vocês têm de ideia Porque eu vou amar ver tudo E eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Nossa cama tá mais estralando Esse aqui Tchau 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 Tchau